Fala meu povo, eu me chamo Samara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que vou te ajudar em tudo que vocês precisarem sobre mixagem, masterização, equalização tudo que envolve vídeo também, audiovisual, eu tô aqui sempre ajudando vocês e esse é mais um vídeo em que eu vou incentivar vocês a continuarem com o seu projeto aí eu vou ensinar vocês como que vocês fazem pra baixar o seu arquivo, projeto, música, do jeito que você quiser falar de lá do BandLab em vários formatos diferentes, tá bom? é gratuito e vocês vão gostar, pode ter certeza então qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e se eu te ajudar até o final desse vídeo, você comenta alguma coisa pode ser até um emojizinho só um cheiro, vamos embora olha, aqui o procedimento é muito simples é só vocês chegarem aqui nos seus aplicativos e pesquisarem por Chrome não sabe escrever Chrome não? é C-H-R-O-M-E é muito simples clicou, beleza abriu esse aplicativo aqui você vai lá naqueles três pontinhos de lá em cima lado direito, lado direito, lá em cima três pontinhos você clica e logo em seguida você vem aqui em novo guia anônimo nova guia anônima, né? você clica ali, em seguida vocês vão aqui em cima no URL e coloca BandLab apareceu esse primeiro site aqui, vocês vão clicar em cima dele se de primeiro aparecer pra vocês fazerem login, é só você colocar o e-mail e senha do seu BandLab que você tem o arquivo lá dentro e pronto, ele entra de boa tranquilamente, certo? vocês vão aqui embaixo, olha, que é onde ficam seus arquivos bem aqui embaixo, clicou beleza, vai carregar os arquivos você vai no que você quer baixar é... então eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo se porventura aparecer essa mensagem, clica em cancelar e aqui, olha, vai nessa setinha clicou beleza, a tão sonhada tela que a gente precisa de uma tela dessa só que no mobile e não tem, né? só tem no site então, é isso aqui vocês baixam do jeito que você quiser que é WAV tem, que é MP3 tem M4A também tem tem um médio, tem um alto e aí vocês escolhem o que vocês bem entenderam a melhor qualidade seria essa daqui essa primeira, que é a maior é... e... é isso então você escolhe aqui o formato que você quer e baixa simples assim, fácil, fácil clicou em cima da setinha ele vai baixar o formato que você pediu pra ser baixado, tá bom? espero que tenham gostado desse vídeo de hoje se você gostou, não esquece de deixar o like se inscrever no canal porque é extremamente importante pro nosso crescimento um cheiro e até o próximo vídeo tchau, tchau